Estamos aqui no Mirante, Lúcia Almeida, e a gente já percebe chegando aqui, minha gente, olha só isso, vamos de rolê aqui, olha só, esse é o Largo São Vicente, com área ampla, já já tem um museu ali também, para você vir e passear, ficar por dentro da história aqui do nosso Amazonas, e agora aqui no nosso rolê, a gente vai entrar aqui no nosso Mirante, olha aqui, já no primeiro andar, a gente dando uma volta, percebe ali que temos administração, banheiros, elevadores, olha menino, tem elevador, olha, vai todo mundo subir para ver o Mirante, é isso mesmo? Sim. Olha, vai ver a bela paisagem? Sim, é bonita. Vocês são de onde? Daqui mesmo. De qual bairro? Parque 10. Parque 10, primeira vez hoje? Primeira vez, primeira vez. Tá bom, vamos passeio, vai no piso, o que a gente tem aqui, já nessa cantina, fala pra mim. Nós temos café, temos espresso, temos tapioca, pão tucumã, pão tucumã? Pão tucumã. Olha, quanto que tá o pão com tucumã? Tá saindo uma 26, pão tucumã, queijo e banana. Vamos para o segundo andar aqui do Mirante. O que temos aqui? Vem com a gatinha? Vem com o gatinho? Vem dar um rolezinho? Vocês são namorados? Sim. Então dá um beijinho aí pra gente ver. Ai, olha que coisa linda! Olha, a gente viu que lá no primeiro andar, com 50 reais, mais ou menos, a gente pode, pelo menos, comer um x-caboquinho, né? Que é 26 reais, mais um cafezinho, dá uns 30 conto. Dá pra dar essa volta boa, vem. Agora vamos para o terceiro andar, vamos lá. A gente já se depara aqui, ó, com uma galeria, com uma exposição, com onças. Olha a roça aí, meu filho! Olha aí, ó, que coisa linda, né? A Luz tá gostando? Muito, eu acho que foi uma coisa muito bem feita e vocês sempre têm que mostrar isso, né? A cultura, as coisas novas pra essa turma que tá aí chegando, né? Olha só, dá até pra descansar aqui, ó. Ai, ui, tira a foto! Restaurante top, né? Meu filho, vem com a família. Ai, meu Deus, quanto será que eu vou gastar aqui, hein? Garçom! Dá pra ver que tem pra todos os gostos, né, amigo telespectador? Pra você que vem com a família, pro jantar, pro almoço mais requintado, no terceiro andar tem esse restaurante que tem até frutos do mar. Olha o que eu estou avistando ali, é um mirante, é isso? Vamos lá ver, vamos lá, olha que legal. Olha a sensação disso, dá uma sensação que a gente tá coisando, pilotando um barco. Rapaz, que sensação maravilhosa! Deixa eu falar pra você, você só vai gastar se você for querer comer algo. Mas o passeio, ele é 0800, meu filho, não tem essa não. No último andar tem até boteco, meu filho, olha só que legal, menina, tá muito bonito esse negócio. Chope, 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 chope devagar. Chope, 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 bem ligeiro, é o som do meu banzeiro na canoa balançar. E o que, o que? Chope, 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 chope. Aqui, ó, tudo bem? Olá, como você está? Eu estou bem, obrigado. Ah, e os livros estão no table? Sim. Eu amo o Brasil. Eu amo o Brasil, é o meu lugar favorito. Coração, coração para o Brasil. Sim, sim, sim. Muito maravilhoso, clima agradável, ambiente extremamente tranquilo. Importante, nossa cidade estava precisando de um local assim, né? Antes não era assim, era tudo, né, abandonado. Abandonado, né, é bom para dar uma movimentação, movimentar a economia, um atrativo turístico bom e importante para a nossa cidade, né? E é isso, para a família, para você vir e sempre curtir esse verdadeiro mirante. Quem ganha realmente é a nossa Manaus.